Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. No dia de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um queijinho assim bem facinho, delicioso, tá gente? Tem muita gente dizendo que esse queijo é mussarela e coisa e tal, mas pra mim não é queijo mussarela, mas é um queijo delicioso. E eu vi várias receitas no TikTok, no YouTube e esse não usa mais nada, tá gente? Fica muito bom, muito bom mesmo. Então, confiram o vídeo, eu espero que vocês gostem, tá? Então, gente, ó, eu vou utilizar esse aqui, esse leite de caixa da Betânia. Vou colocar aqui na panela e vou esperar esse leite ganhar fervura, tá? Um litro de leite. Espera ali subir fervura, tá gente? Coloquei na panela grande, porque a gente sabe que leite sempre derrama, né? Olha só quem tá levantando fervura e eu vou desligar agora. Aqui eu vou colocar cinco colheres de vinagre. Olha aqui, gente, reparem, ó, que já começa a talhar o leite. Quando a gente faz isso, né? Quando a gente coloca o vinagre. Ó, já tá bem talhado aqui, bem talhado. Enchei um pouquinho mais. Fica todo talhado o leite. Não tem segredo. E agora eu vou passar isso aqui na peneira e vou ficar com a massa que sombrar. E aqui tá o soro do leite e aqui tá a nossa massa. Eu vou adicionar aqui nessa massa manteiga ou margarina, tá? Eu vou adicionar margarina da Vigor. Cinco colheres bem cheia. E vou adicionar também cem gramas de mussarela e uma pitadinha de sal. Pronto, gente, eu bati no liquidificador até ficar assim bem lisinho. E o cheiro é como se fosse o cheiro de iogurte. Passei aqui pra panela e agora que eu vou adicionar a mussarela, tá, gente? Eu não adicionei no liquidificador, não. E agora eu vou mexer isso aqui. Vamos ver como vai ficar nosso queijo maravilhoso. Ó, gente, aqui a gente vai mexendo, ó. Ainda não tá no ponto, tá? Mexendo até chegar no ponto desejado. Já dissolvei o queijo mussarela que eu coloquei. E o legal dessa receita, pessoal, é que a gente pode fazer queijo de novo com esse queijo que a gente tá fazendo. Como quando a gente faz iogurte natural, a gente acaba utilizando o próprio iogurte pra fazer mais iogurte aqui mesmo. esse queijo, você pode usar pra fazer mais queijo. Então, ó, gente, ó. Essa é a consistência que eu... Eu mudei de panela porque a outra ficou queimada no fio. Podem ver que tá saltando na panela como se fosse um brigadeiro. E essa é a consistência desse queijo. Eu vou distribuir agora pra uma cozinha. Ó, gente. E foi o que rendeu. Foi essa quantidade que rendeu. Lembrando que eu coloquei aqui um litro de leite, tá? Vamos lá. Rendeu um queijinho, bem queijinho. Bem pequenininho. E amanhã eu vou pesar ele. Eu vou deixar ele tarde noite. Então, eu vou terminar esse vídeo amanhã. Eu vou pesar e ver a quantidade que ele rendeu, né? Ó. Então, gente, já é o outro dia já. E eu já tasquei um pedaço desse queijo. Não pesei. Então, não vai dar pra saber nesse momento quanto rendeu. Porque eu peguei um pedaço. E eu vou dizer pra vocês que esse queijo é delicioso. Mas ele não derrete, tá? Mas em comparação entre ele e o de amido, ele é muito, muito mais gostoso. Ele lembra um sabor, assim, de queijo parmesão. Olha a textura dele. Ele é muito gostoso. Mas ele não derrete, assim, de queijo parmesão. Eu ainda não coloquei ele na chapa. Mas eu usei na frigideira. Ele não... Não esticou. Mas ele é muito gostoso. Eu amei. Eu amei. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Beijo pra vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Bye.